Sente frio não, moço? Frio é psicológico, é só botar um casaco que passa. Vamos lá, vamos começar então. Eu sou o Marcelo Leodorico, piloto Yamaha Monster Energy Geração e esse é meu cara a cara. Se tu pudesse resumir Marcelo Leodorico em uma palavra só, qual palavra seria? Ah, não sei cara, eu acho que eu vivo a vida um dia após o outro, eu vivo hoje. Não deixo pra esperar pra amanhã. Tu acha que isso é loucura? Não, mas eu não sei definir uma palavra só. Qual é teu nome completo? Marcelo Leodorico Fernandes Silva. E usa só Marcelo Leodorico por algum motivo? Eu usava o Silva antes como sobrenome, mas todo mundo tem Silva, né? Bom, eu achava que a maioria das pessoas tinha Silva e o Leodorico eu acho massa e poucas pessoas tem. Então, eu queria ser diferente. Eu gosto de ser diferente. Pessoal nos Estados Unidos, já conhece bem teu nome? Conhece, conhece bem meu nome, graças a Deus. Tem feito sucesso lá? Conta um pouquinho como tá os resultados lá, agora tá classificado por Loretta. Estamos classificados por Loretta. Sim, eu construí um nome até legal lá nos Estados Unidos e eu fiz um Loretta muito bom e com isso a galera vem me reconhecendo. Aí eu falo, quem é esse louco aí? Aí é o Goiano do pé rachado, né? Como que eles te chamam lá? Marcelo Leodorico. Eles não conseguem falar meu nome direito. E o teu inglês já tá bom já? Tá dando entrevista em inglês? O meu inglês tá violento. Tem hora que o meu inglês tá mais melhor que o português. Tá quanto tempo eu morando já nos Estados Unidos? Vai fazer seis anos. Mora onde lá? Eu moro na Califórnia, em Lake Elsinore. Tua cidade natal, qual que é? Goiânia, Goiás. Goiânia, Goiânia mesmo. Tu tem algum apelido? Pior que não. O meu mecânico me chama de Pé-Garapazes, mas vários outros apelidos. Fala um pouco do teu mecânico, ele tá há tempo já contigo, né? Cinco anos tá comigo o meu mecânico. Como é o nome dele? Neymar Barreira Graff, conhecido como Aristides. E ele te acompanha bastante? Acompanha. Ele sabe mais da minha vida do que meu pai e minha mãe. Ele anda mais comigo. Tá contigo nos Estados Unidos também? Em todo lugar. Eu vou ver uma menina e ele tá junto comigo. Tu é sempre assim, leva tudo na brincadeira? Não, é. Vou levar as coisas a sério e, sei lá, eu gosto de ser feliz. Eu acho que a gente vem no mundo uma vez só. Só tem uma... Tipo, hoje esse momento só vai ser agora. A gente não vai ter outro momento assim. Igual hoje, né? Talvez a gente possa conversar desse mesmo jeito mais pra frente, mas... Hoje é hoje. Eu não quero ser triste. Eu fico triste quando acontece alguma coisa na pista, quando não acontece que eu treino. Mas na hora da corrida, minutos antes, a gente percebe que tu fecha um pouco mais a cara. Ah, eu tenho que me concentrar, né? Que se eu for levar tudo na brincadeira, eu vou chegar lá dentro da pista, eu vou passar um cara e eu vou falar, e aí, meu querido, só o ouro? Mas eu tenho que me concentrar, que lá dentro da pista é a minha vida que tá em risco ali, né? Que a gente tá em cima de uma moto dessa, qualquer hora pode acontecer alguma coisa. Então, eu não quero que isso aconteça, eu me concentro, porque eu tenho que mostrar resultado, eu tenho que fazer o que eu tô treinando pra isso, então eu tenho que me concentrar. Qual a tua maior qualidade? No que sentido? Aquilo que você considera da tua personalidade, uma qualidade, aquilo que tu acha que tem de melhor? Que eu sou extorvetido, assim. Converso com todo mundo, dou risada o tempo todo. Isso, esqueço. O teu pior defeito? Ah, eu sou muito desorganizado. Jesus Cristo. Eu chego lá na minha casa, lá em Goiânia, quarto assim, impecável. Eu começo a abrir as malas, Jesus amado. Cinco minutos, tá? Uma bagunça. Qual a tua pista preferida? Do Brasil? Pode falar do Brasil, dos Estados Unidos, qualquer lugar aí que tu já viu. Dos Estados Unidos, Fox Raceway, Pala, mais conhecido como Pala. E aqui do Brasil, eu acho que a minha pista favorita é aqui em Interlagos, eu gostei bastante dessa pista. Gostou mesmo? Gostei. Legal. Ganhou hoje, né? É. Hoje foi pau. Mão na bomba, o tempo todo, incomodando, gritando atrás dos outros. De moto original? De moto original. É, brabo, né? É pau. Tem que incomodar. Por que teu número é 244? Porque era pra ser 44, mas como tem um piloto que já estava afiliado ano passado, eu não pude pegar meu número, eu não pude pegar meu número, aí o único que tinha era 144 e 244, aí eu botei 244, não sei porquê, mas o 44 em si foi quando eu comecei a andar de moto, meu pai tinha o número 4, e o dia que eu fui correr, meu número ia ser 4. Só que tinha um menino que já tinha o número 4, aí eu tive que botar o mais um 4. E aí desde então ficou o 44. E por que tu escolheu o 244 e não o 144? Não sei, eu acho o 244 mais bonito, eu acho. Tem dado sorte, duas vitórias já. É, mas vai vir mais, se Deus quiser. O que significa aí a marra na tua vida? Cara, significa uma oportunidade, um aprendizado novo. E o que tu mais gosta na tua Elon ZZ50F? Pressão, potência, palma. Quem era teu ídolo quando tu era criancinha? Meu pai, até hoje é meu ídolo, mas em cima das motos eu admiro muito o Ryan Dungy, só que ele é meio novo, não é das antigas, mas admiro muito o Ryan Dungy. Hoje seria, a tua escolha de piloto hoje em dia seria o Dungy? Que tá andando atualmente? Não. Ele tá andando, mas é porque ele tá lá enchendo linguiça, né? Mas eu gosto do Jason Anderson. Já conversou com ele, já encontrou ele nas corridas lá? Já, alta gente. Você atendeu bem, conta o povo como foi. Sim, eu converso muito com o Dylan Ferrandes, eu vejo ele bastante na academia. E já conversei bastante com o Musk, mas eles todos me tratam bem, eles tratam todo mundo bem. Quem não me tratou bem foi o Chad Reed, acho que ele não me tratou bem. E só. O resto tudo me tratou de boa. Encontra, assim, esses pilotos que a gente é acostumado a assistir? Só toda hora. É todo um graxa aí, fica lá, enchendo linguiça na academia lá. Um dia eu cheguei, eu tava malhando na W Facility, lá na Califórnia. Aí o Cooper Webb tava lá, né? Eu tava levantando os pesos, assim, aquele que você levanta-se com as pernas, né? Aí o Cooper Webb veio pedir pra revezar o peso comigo. Eu falei, mas, vai aí, vai aí, eu falei pra ele. Vê se não tá muito pesado pra ti. O que te deixa feliz? Ganhar. Corrida. E o que te deixa irritado? Perder. Corrida. Só pence, moto? Ué, nós vivemos disso, né? É o dia inteiro, dorme pensando, acorda pensando, mastiga, moto, come, moto. É bala, é motocruz, sofrimento, barro, poeira, sol quente, frio. É motocruz. O que tu faz nas horas de folga? Eu jogo bola, jogo futebol, jogo golfe, tudo, tudo o que você pensar. Tênis. Qual é teu dia de folga na semana? Sábado e domingo. Se não tem corrida, tu fica de boa. Fica suave. Aí faz o que, assim? Tá lá nos Estados Unidos, sábado e domingo, não tem corrida, o que tu faz? A gente joga golfe, lá nos Estados Unidos eu jogo golfe e boliche, a maioria das vezes. Sinuca também, porque lá nós temos mais isso pra fazer. Mas se for aqui no Brasil, meu, eu jogo tênis, bola, tudo, tudo o que você pensar. Anda a cavalo também ou o chapéu é só estilo? Uxi, eu sou violento em cima de um cavalo, isso não tem reação, não é lá. Eu ando a cavalo, a gente tem fazenda lá, né? E eu ando a cavalo, gosto demais da lida do gado, gosto demais disso tudo, daquilo lá. Aquilo me deixa muito feliz também, tá lá curtindo altas vibes e pescando e confusão. Ah, eu sou pescador também, esqueci de falar isso. É o cavalo que é só teu, assim? Ah, é tudo, é tudo que é do meu pai, é meu, né? É tudo nosso. Mas eu quero saber, assim, tem algum que tu deu um nome? Tem, tem o 44. Já é bonito, viu? Mas tem sim, tem o 44. Meu pai, quando nasceu, meu pai falou que era meu e dali pra frente é meu. Eu que ando mais, fica sempre lá. E o nome dele é 44? 44. Legal. Um filme que tu gosta muito? Até o último homem. É muito legal porque o cara não desiste e ele acredita muito em Deus, igual eu, acredito muito em Deus e é um filme que é muito massa. O cara, até o final, até a última gota de energia que ele tinha, ele foi buscar os caras lá que estavam todos cheios de bala e confusão, essas coisas aí, é muito massa. Alguma música que te inspira? Que me inspira? Ah, que me inspira, não. Mas eu escuto muito Eduardo Costa, peão. Violenta essa música, meu, creio em Deus, pai. Tem alguma frase que é marcante na tua vida, que tu pensa todos os dias, que tu reflete? Não, até que não. Se eu penso, assim, de agora não, mas tem muitas frases que eu penso antes de entrar pra uma corrida e tal, mas... Agora, 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 assim, não sei te dizer. Quem que tu gosta de seguir no Instagram? Quem que eu gosto de seguir? Derramado, não sei se já ouviu falar. É um cara goiano, ele até começou a me seguir de volta e nós tivamos trocando mensagem. Meu, eu tô muito famoso, eu tô estourado. O que que ele faz? Ele faz vídeo de... falando coisarada e de peão e confusão, essas coisas. Lá do Goiás. E ele começou a me seguir também? Começou a me seguir e nós tivamos trocando mensagem, você acredita? Quase chorei esse dia. Comida preferida? Churrasco. Com a família? Festa? Família. Jogar truco. Bebida favorita? Suco de laranja. Um dia marcante na tua vida? A minha vitória em Ibirubá. Entre tantas vitórias, né? Já ganhou nos Estados Unidos, já ganhou em vários lugares. É, assim, um dia que eu pensei que eu fui marcante é a vitória de Ibirubá, porque, como eu tinha te falado, parecia que tava entalado, sabe? Que não saía essa vitória. Mas, sim, um dia muito marcante, que vai ficar pro resto da minha vida, vai ser o vice-título no Loreta Lins. que nós chegamos lá como um desacreditado, sabe? Como mais um. Tu tem superstição, alguma coisa que faz pra entrar na pista? Ou todo dia faz? Ah, eu faço uma oração antes de entrar na pista. Amo a motocross ou o mundial de motocross? Os dois. Assista os dois? Assista os dois. Qual o maior piloto de motocross em todos os tempos? Acho que, pra mim, o Rick Carmichael. Já, você encontrou ele? Já. Eu encontrei com ele lá, eu fiz um supercross features lá em Las Vegas, e eu encontrei com ele lá. E aqui no Brasil tem algum piloto, assim, que tu considera o maior piloto de todos os tempos? Eu admiro muito o Campano, o nosso time. Admiro muito ele. Eu considero ele um dos melhores pilotos de todos os tempos. Mas, pra mim, um dos melhores pilotos que já teve foi o Wellington Garcia. Teu amigo, Wellington? Meu amigo. Aprendi muita coisa com ele. Treinam juntos, de vez em quando? Treinam. Ele me chama direto pra treinar lá na casa dele, só que eu sempre tô nos Estados Unidos, né? Mas a gente treina, assim, junto, de vez em quando. Eu treinei com ele dois anos, quando eu andava de 50 e 60. Professora, assim, na tua vida? É, foi. E quem te inspira? Cara, a minha família. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Me inspira muito. Algum sonho que ainda falta realizar? Ah, ser campeão do AMA, né? Acho que nós estamos nessa vida é pra isso, e... Ser campeão do AMA ou do Mundial, correr um Nações, botar o Brasil lá, entre os top. Acho que esses são os meus sonhos. São de bola. Parabéns. Obrigado, muito obrigado a todos. E aí, galera, gostaram desse vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal. E outra coisa, compartilha com os amigos, viu? Chama! E aí, tchau.